Vem minha nega, vem me amar Só quero ter você, vamos namorar Vem, vem minha nega, vem pra cá Só quero com você, vamos se amegar Vem minha nega, vem me amar Só quero com você, vamos namorar Vem, vem minha nega, vem pra cá Só quero com você, vamos se amegar Você é minha nega, linda, bela, minha princesa Faço qualquer coisa pra você não me deixar Por favor, não vá embora, te desejo toda hora Todo mundo sabe que eu nasci pra te amar Você é minha nega, linda, bela, minha princesa Faço qualquer coisa pra você não me deixar Por favor, não vá embora, te desejo toda hora Todo mundo sabe que eu nasci pra te amar Faço tudo com você Te chamo de meu bebê Te carrego em meus braços Pede tudo que eu faço Dou amor, te dou prazer Dou o que você quiser Só quero que me prometa Que vai ser minha mulher Vem minha nega, vem me amar Só quero com você, vamos namorar Vem, vem minha nega, vem pra cá Só quero com você, vamos se amegar Vem minha nega, vem me amar Só quero com você, vamos namorar Vem, vem minha nega, vem pra cá Só quero com você, vamos se amegar E pra cantar comigo, chega pra cá o compositor dessa moda top Barbosa na pisada E ainda mais Valeu meu parceiro Wesley Rocha Muito obrigado Deixa comigo assim ó Vem minha nega, vem me amar Só quero com você, vamos balançar Vem, vem minha nega, vem pra cá Só quero com você, vamos namorar Você é minha nega, linda, vela, minha princesa Eu faço qualquer coisa pra você não me deixar Por favor não vá embora, te desejo toda hora Todo mundo sabe que eu nasci pra te amar Você é minha nega, linda, vela, minha princesa Eu faço qualquer coisa pra você não me deixar Por favor não vá embora, te desejo toda hora Todo mundo sabe que eu nasci pra te amar, faço tudo com você Te chamo de meu bebê, te carrego nos meus braços Pede tudo que eu faço, dou amor, te dou prazer Do que você quiser Só quero que me prometa Que vai ser minha mulher Vem minha nega, vem me amar Só quero com você, vamos namorar Vem, vem minha nega, vem pra cá Só quero com você, vamos chamegar Vem minha nega, vem me amar Só quero com você, vamos namorar Vem, vem minha nega, vem pra cá Só quero com você, vamos chamegar Valeu meu parceiro Barbosa na pisada Valeu my brother, tamo junto, é nó Estouro papai, a pegada é show